Na manhã deste sábado 6 de outubro, a Estúdio TV esteve no cartório eleitoral de Veranópolis e atende a 88ª região eleitoral, compreendendo Veranópolis, Fagundes Varela, Cotiporã e Vila Flores, onde tudo está sendo preparado para o pleito eleitoral deste domingo. A reportagem da Rádio Estúdio conversou com Cláudia Chaves, a chefe do cartório eleitoral, que fala como está a preparação para o dia de votação. Hoje a gente fez, nós estamos fazendo a entrega das urnas eletrônicas, são 89 urnas na zona 88, 58 urnas aqui em Veranópolis, 12 em Cotiporã, 12 em Vila Flores e 7 em Fagundes Varela. Cláudia, eu acredito que até por ser uma eleição nacional, é até um pouco claro que tem bastante trabalho, mas é mais tranquilo para vocês do que uma eleição municipal, né? Com certeza, na eleição municipal nós temos outras atribuições, que uma delas é o registro dos candidatos, que nos toma bastante tempo, é um processo bem demorado e com bastante coisas a fazer. Cláudia, amanhã, dia da votação, o cartório vai estar, claro, aberto à disposição também de quem precisar. E existe alguma orientação que o eleitor tem que ter para a votação amanhã? A partir de que horas ele pode votar? A sessão eleitoral vai estar aberta a partir das 8 horas, né? Nós aqui do cartório já estaremos aqui a partir das 6 horas da manhã, então quem tiver com alguma dúvida pode entrar em contato com a gente, que estaremos aqui 100% à disposição do eleitor. Com o uso da urna eletrônica, Cláudia, a apuração é muito rápida, vocês têm mais ou menos uma base de quando Veranópolis e região já vai ter os resultados das urnas? Essa eleição eu acho que vai ser um pouco mais demorada, né? São 6 votos, são 6 candidatos, né? 6 votos, desculpa, 6 votos. Então, acredito que demore mais. E como também aqui em Veranópolis agora são todos os eleitores com biometria, isso também vai demorar um pouco mais. Direto do cartório eleitoral de Veranópolis. Falando sobre a eleição que ocorre neste domingo, Didio Luzeto para Estúdio TV. O que é 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 Obrigado.